e fala seus paradais trazendo para vocês aí mais um vídeo de conte o fiche tá galera aparentemente aí é tivemos algumas notícias no final de semana né não consegui trazer vídeo para vocês aí mas hoje vamos falar sobre o que que está acontecendo aí com conte o fiche né eu me deparei com esse anúncio aqui um jogo muito similar uma cópia do conte o fiche tá não é esse vídeo eu não vou trazer análise nem nada sobre o jogo vamos falar sobre o conte o fiche né mas pelo que deu a entender os mesmos desenvolvedores ali estão fazendo outro jogo bem parecido ou uma cópia do conte o fiche né que se vocês pegarem aqui na white paper né nós temos aqui a mesma coisa que nós temos o que no conte o fiche né se vocês analisarem os dois aqui tem a mesma coisa a única única a única diferença que é um é com peixe e esse daqui é com dogs né com cachorros estão aparentemente eles estão ali meio que dando um control c controvendo esses projetos né então vamos analisar aqui aparentemente tá galera tem muita gente descontente aí com jogo tem algumas pessoas ainda que estão confiante no projeto outras nem tanto né no meu caso galera é eu não tenho muito muito o que falar do jogo não tirei meu payback tá como vocês viram no último vídeo eu fiz um saque ali eu fiz um saque aparentemente estava em 0506 aqui foi onde eu tirei aquele 9.500 corais né para mim realizar aquele sabe para mim tentar entrar no se guardias né infelizmente não consegui entrar no se guardi mas eu fiz aquele saque então ainda tô com saldo de 500 dólares ali nesse projeto tá pelos cálculos que eu fiz e com bastante peixe tá é não compensa eu esperar o que os chegar a 3% aqui tá porque quando chegar a 3% aqui o meu limite máximo de corais para mim sacar é o que é 10 mil eu clico aqui para trocar ele fala que o limite máximo é 10 mil então a cada cinco dias eu vou fazer o saque porque esperar essa taxa baixar para 3% independente de quantos corais eu tiver eu só vou conseguir sacar 10 mil então a cada cinco dias no valor que o tô quem tá eu consigo fazer aproximadamente 10 mil tokens então eu queimando 50% e pegando 50% ao longo dos dias é eu vou ter mais corais na minha na minha carteira do que se eu tivesse esperando a taxa baixar para 3% e sacar certo que eu vou queimar um pouquinho mais de toque mas aparentemente é assim que eu vou conseguir é aparentemente é assim que eu vou conseguir fazer ter um número de corais um pouquinho mais alto ali na minha carteira né vai que o projeto aí comece a dar bom não tô muito feliz com que eles soltaram ali não sei se eles irão abandonar o barco ou não né por isso que eu ainda confio no pvu porque por mais que esteja passando por muita dificuldade pvu a equipe está trabalhando em trazer atualizações para o projeto e isso mostra que a empresa está querendo trazer atualizações para o jogo e não está querendo abandonar tá diferente de alguns jogos que nós vimos aí é simplesmente fecharam e quiseram abrir outros jogos bem parecido e nós temos aqui eu conte o fiche também que está tomando esse rumo tá não sei se vai tomar mas aparentemente eles estão querendo tomar esse rumo querendo abandonar o barco para construir outro jogo não sei tá galera isso é a minha opinião pode ser que eu esteja totalmente errado por isso que por isso que eu estou fazendo o que sacando esse esse token com 50 por cento porque eu não sei se realmente o projeto ele vai para a lua ou se ele vai para o centro da terra né se ele vai buscar o petróleo ali aqui então por isso que a cada cinco dias eu vou sacar até quando der ou se realmente ele vai estourar tá então vou sacar aqui 10 mil com 50 por cento de com 50 por cento de taxa tá vamos ver aqui se vai dar algum erro vai acontecer alguma coisa tá não é o horário que eu gostaria de sacar tá um pouquinho mais tarde porém eu estou sacando aqui para mim já deixar aqui na carteira e ver quanto certo que a cada cinco dias eu vou ter de retorno tá lembrando que eu não tirei o meu payback somente aqueles 500 dólares somente aqueles 500 dólares ali que eu realmente saquei tá e agora o segundo saque que eu estou fazendo aparentemente é vai me dar ali em torno de 50 dólares tá esse saque aqui ó foi tudo tudo tranquilo bem bonitinho voltou aqui para 75 então daqui cinco dias eu volto sacar novamente tá é aqui tá o gráfico né do conte o fish então nós iremos atualizar ele aqui e ver quanto que de fato nós iremos sacar hoje tá então lembrando que eu fiz o saque com 50 por cento de desconto ali com 50 por cento de taxa aqui né então vamos abrir aqui o trade ó eu já tenho cinco mil tokens aqui vamos só trocar a posição colocar máximo aqui e colocar em b é b usd então então a cada cinco dias se estabilizar nesse preço aqui eu tiro 60 dólares a cada cinco dias tá então é isso daí referente a conte o ficha eu não sei se não sei se realmente esse projeto vai para frente ou não então por isso que eu estou tomando essa medida para mim evitar qualquer tipo de perda ali eu sei que muita gente entrou está perdendo muita gente já ganhou já tirou o investimento eu sou daquelas pessoas que ainda não tirou investimento tá então tô com os meus peixinhos aqui normalmente pode ver que eu não estou acumulando comida aqui né isso eu já venho lá do começo falar aqui e é estocar comida não vale tanto a pena assim estou com a minha guilde não vou abandonar o jogo tá lembrando que eu não vou abandonar o jogo vou continuar aqui é alimentando ele e sacando uma cada cinco dias pode ser que eu mude minha estratégia pode ser que eu venha adiantar cada vez mais e mais é o meu saque né mesmo pagando ali 75% são estratégia que nós devemos tomar é diante do que está acontecendo com o projeto tomando essas decisões coisas nós conseguimos aí é tentar amenizar a nossa perca né então é isso que eu estou fazendo no conte o fiche não vou abandonar vou alimentando todos os dias aqui porque eu tenho uma quantidade muito boa de peixe tá não sei se realmente esse jogo vai morrer ou não eu não quero pois eu tenho investimento aqui e quero que isso aqui dure um bom tempo para gente poder investir em outros projetos né sacar o dinheiro daqui e reinvestir em outros projetos certo galera então isso daí é minha opinião sobre conte o fiche não sei se ele vai morrer se ele vai continuar não vou sair do jogo e vou sacando aí a cada cinco dias se realmente eu ver que eu tenho que mudar de estratégia eu volto aqui como eu já falei em diversos vídeos eu sou muito claro com vocês aí se eu for mudar de estratégia vem aqui mostra para vocês o que eu tô fazendo o que que eu tô deixando de fazer né galera nada mais justo que eu vou mostrar o que que eu estou fazendo para ajudar algumas pessoas certo galera então é isso mais um vídeo sobre conte o fiche é depois eu venho trazer uma análise aí sobre o clean dogs não sei se eu vou entrar ou não tá aparentemente pode ser que sim pode ser que não mas nós iremos fazer uma análise ali sobre o jogo e realmente ver se vale a pena entrar ou não são isso aí mais um vídeo sobre conte se esse vídeo aqui fez algum sentido para você galera não esqueça deixar aquele joinha se você não é inscrito no canal por favor se inscreva espero ter ajudado e até o próximo vídeo em